Testando, regulando a luneta aqui, 12 metros, fumo da coquilha, 6,35, 40 grãs, estava dando a média de 100 Joules mais ou menos, dei 5 sem regular e depois regulado mais 5, vamos ver, foi aqui, foi aqui ó, aqui pegou aqui em cima, depois regulou, pegou 5 aqui ó, e aí, está bom.